da gente foi a estreia do Gustavo, esse menino que veio do Taboão da Serra, uma cidade colada aqui em São Paulo. Ele estreou com a camisa 9 do Corinthians e logo depois da partida ele se emocionou bastante ao reencontrar a família. Uma vitória muito grande na carreira desse jogador, que a mãe era faxineira, o pai ficou preso por 7 anos e ele é um menino muito emotivo, assim como uma pessoa que eu conheço. Vamos conferir a história do jogo com o Marco Aurélio Souza. Jogar na quinta-feira, quando vencer o esporte, era obrigação. Olha o cruzamento, o Diego Cássio! Para o segundo tempo, Cristóvão trocou o volante Christian pelo atacante Gustavo. Melhoramos a saída de bola, o nosso jogo cresceu e os jogadores que estavam abaixo, porque estavam com dificuldades no meio de campo, todos eles cresceram, o time cresceu junto. Foram os 17 minutos mais impressionantes da história desse estádio. Rodriguinho marcou o primeiro gol. Boa bola para o Rodriguinho, rapaz, meteu no meio das pernas do Neto. O garoto Léo Príncipe começou e terminou a jogada do segundo. Lá vem cruzamento, bola na grande era, bateu o Léo Príncipe! Gol do Corinthians! E o terceiro gol veio depois de um escanteio. Gol! Conta aí, Ligeiro! A gente conseguiu corrigir, escutamos o professor, acabou mudando ali, melhorou a equipe e muito feliz por fazer o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Eu acho que o mérito é do Cristóvão, né, por ter mexido na equipe, ter visto o jogo, ter lido o jogo bem, colocar o Gustavo para brigar, eu acho que o mérito é dele, dar vitória. Vitória, permanência no G4 e torcida feliz!